Em janeiro de 2012 foi postada no fórum 4chan uma imagem que dizia procurar indivíduos altamente inteligentes Dentro dessa imagem tinha um link, esse link levava pra outra imagem que levava pra outro link E esse outro link levava a um livro Decifrando o código desse livro você encontrava um site e nesse site uma lista de coordenadas Indo pra essas coordenadas foram encontrados diversos posters com o logo de uma cigarra e um código QR embaixo Pra onde esses códigos vão e quais são os próximos enigmas a partir daqui é o que a gente vai descobrir hoje Investigando a Cicada 3301, o maior mistério da internet Eu sou o Selbit e caso você esteja meio perdido, significa que você não assistiu a primeira parte da minha série sobre Cicada 3301 Então eu recomendo que você assista pra ter o contexto inteiro Vamos continuar de onde a gente parou Aquele monte de QR code espalhado pelo mundo Dependendo do poster que você escaneasse, você encontraria uma mensagem diferente E a gente vai seguir esses dois caminhos pra ver exatamente o que tinha em cada um deles O primeiro caminho tinha essa mensagem Um poema de uma morte se apagando com o nome de um rei Pra ser lido apenas uma vez e então desaparecer Infelizmente, não poderia se manter desvisto E depois disso, um monte de número, dois pontos números Ou seja, a gente já viu isso antes Isso é um código de livro A gente vai ter que achar um livro ou um texto E usar esses códigos de linha e letra pra encontrar uma mensagem O nome de um rei da mensagem tá se referindo a um cara chamado Herodes Agripa Que foi um rei da Judeia, que é uma parte de Israel Então, o poema que tem o nome dele é Agripa, um livro dos mortos Em 1992, um grupo de artistas criou um poema de 300 linhas E esse poema falava sobre a incerteza e a natureza das memórias humanas E como elas são impalpáveis pelo tempo Mas o mais interessante sobre esse Agripa, um livro dos mortos É que ele não é um livro de verdade Ele foi publicado dentro de um disquete A real magia desse Agripa é que quando você colocava o disquete no seu computador Você só ia ter uma chance de ler esse poema Quando o poema acabava, ele automaticamente se criptografava e deletava o programa Ou seja, é um poema sobre a memória humana Que só pode ser lido uma vez E depois disso, ele automaticamente é destruído Se tornando exatamente aquilo que ele retrata Só uma memória Muito bonito, muito bonito Pena que a gente vai ter que estragar a magia pra poder resolver esse enigma Desculpa Assim como a mensagem dava a dica Infelizmente, não pode se manter desvisto Então a gente vai ter que ver esse poema de novo Foi mal aí Então usando o nosso código Onde o primeiro número é a linha e o segundo número é a letra Você encontra isso Aqui no meio você também tem o produto dos dois primeiros primos Ou seja, os dois primeiros números primos são 2 e 3 Você faz 2 vezes 3 e tem 6 Aí você coloca na linha Fazendo isso, você encontra isso Um link .onion Caso você não conheça .onion é um sufixo usado na rede Thor Caso você nunca tenha ouvido falar em redditor É um lugar onde os servidores e os usuários permanecem anônimos E ficou popularmente conhecido como Deep Web Finalmente chegamos na famosa Deep Web Mas antes de continuar, vamos ver qual era o outro caminho que a gente podia ter seguido Escaneando o outro QR Code você encontrava essa mensagem .onion 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 Em 29 volumes o conhecimento foi obtido Se refere a enciclopédia britânica Que é uma enciclopédia separada em 29 volumes diferentes Quantas linhas faltavam quando o Mabinogion pausou Se refere àquele reddit que a gente tinha feito mais cedo do Rei Arthur Acontece que os posts desse reddit eles iam acontecendo de tempo em tempo Algumas horas em algumas horas Mas os códigos pararam de ser postados na linha 69 E o código de livro que a gente tinha pra decifrar isso ia até a linha 75 Então estavam faltando 6 linhas Depois de um tempo esses códigos voltaram a ser postados E aí a gente tem o texto inteiro Mas ele pausou na linha 69 E faltavam 6 linhas pra completar A mensagem fala pra ir até essa distância e encontrar o meu primeiro nome Então você vai até o volume 6 da enciclopédia britânica E encontra o primeiro nome deles Cicada Na descrição de Cicada no sexto volume da enciclopédia Você usa o nosso código de livro Linha, letra, linha, letra E você encontra isso Mais um link .onion Mais um link pra Deep Web Agora sim Entrando nesses links da Deep Web Você encontraria isso Parabéns Por favor crie um e-mail novo num serviço gratuito e público da web Um que você nunca tenha usado antes E insira ele aqui embaixo Nós recomendamos que você faça isso enquanto ainda usa o Thor Pra se manter anônimo Nós iremos te enviar um e-mail nos próximos dias Na hora em que vocês chegaram nessa página Quando você receber Volte nessa página E adicione o número com uma barra no URL Por exemplo, se você recebeu esse número Você deve ir até o link da Deep Web Barra esse número 3301 Seguindo essas instruções As coisas começam a ficar mais complicadas A partir daqui A Cicada 3301 Queria só os melhores E não os seguidores Então eles cortaram fora Todo mundo que chegou atrasado Se você não conseguiu colocar seu e-mail a tempo Você tá fora do Cicada O e-mail recebido tinha um código exclusivo pra você E colocando esse código no link da Deep Web Você encontrava a próxima parte do enigma Que era só seu Mas Antes da gente continuar o enigma Vamos focar no final dessa mensagem Existe uma segunda chance pra adquirir seu enigma único Siga a dica dos números.tk pra encontrá-la Então na verdade Se você não conseguiu colocar o seu e-mail mais cedo Você ainda tem uma segunda chance De entrar na Cicada Ironicamente eles falaram isso só pra quem conseguiu receber o e-mail Então eles meio que estavam esperando que isso fosse vazar um pouco Pra galera conseguir ter a segunda chance Ok, existe uma segunda chance pra entrar no Cicada 3301 Só que essa segunda chance nunca foi documentada Eu procurei bastante e não tem em lugar nenhum da internet Qualquer relato que pudesse indicar o que que seriam esses enigmas O que seria essa segunda chance Em 2012 a Cicada 3301 não era tão famosa Então tinha poucas pessoas jogando E tinha menos pessoas ainda que chegaram nesse estágio do enigma Então infelizmente essa parte do enigma do Cicada vai continuar um mistério pra sempre É o que eu diria se eu desistisse fácil E agora que as coisas vão ficar um pouco diferentes Durante as minhas pesquisas eu acabei encontrando um depósito de arquivos De um dos jogadores de 2012 E esse depósito de arquivos era basicamente uma pasta com todos os arquivos relacionados ao enigma do Cicada 2012 E meio que fora de contexto Só que enquanto eu escrevia eu percebi uma coisa estranha Tinha alguns arquivos ali no meio que não faziam sentido nenhum Em nenhum lugar da internet tinha alguém falando sobre a existência desses enigmas A princípio eu achei que podiam ser enigmas falsos ali no meio Mas usando Altguese e pegando a assinatura PGP deles É o Cicada, é assinado oficialmente São enigmas oficiais do Cicada Mas ninguém comentou sobre eles Foi então que eu percebi que um desses arquivos era o que parecia ser o código fonte de um site Mas ele tava completamente vazio E a única coisa que tinha era o título do site Que era um monte de números Mais especificamente aqueles números que você encontrava quando você multiplicava 503 por 509 por 3301 daquela imagem inicial Aquele que se você colocasse .com depois você encontraria as coordenadas do pôster Vendo isso eu saquei na hora que esses eram os enigmas da segunda chance E como não existe em lugar nenhum da internet nenhum tipo de relato de quem passou por essa segunda chance Eu mesmo vou ter que decifrar como esses enigmas eram resolvidos Isso vai ser divertido Será que eu teria conseguido entrar na segunda chance do Cicada 3301? Segunda chance do Cicada 3301 Entrando nesse enigma eu só tinha que entender mais ou menos o que era esse monte de arquivo da segunda chance Porque tava tudo meio que jogado ali, não tinha uma ordem específica Mas considerando o que a gente já tem do Cicada da dica deles, o Números.tk Você entraria no site daqueles números, 845 milhões blá blá blá, .tk Entrando nesse URL você era recebido com essa imagem Uma pintura de uma mulher num barco Pesquisando sobre essa imagem eu descobri que era uma pintura chamada A Dama de Shellot Que era inspirada por um poema que também chama A Dama de Shellot que foi escrito em 1833 E adivinha só, esse poema era inspirado numa história do rei Arthur Assim como todos os enigmas que a gente teve até agora Mudando essa imagem no Photoshop, estourando os níveis dela, eu percebi que ela tinha um monte de quadradinho O altguess dessa imagem é que é o nosso verdadeiro enigma Perdeu a rodada 1? Quer uma segunda chance? Um link e um monte de números embaixo dele Boa sorte 3301 Entrando no link a gente encontra isso Essa imagem Então o nosso enigma é literalmente só uma imagem e um monte de números Esses números são claramente mais um código de livros, o Cicada gosta bastante de usar eles Mas o que é essa pintura de um anjo, um demônio, tem o sol em cima do mar, o que é isso? Buscando por essa imagem eu encontrei uma versão um pouco maior dela Que tinha uma frase em cima 3. Energia é um encanto eterno Hmm... Hmm... Pesquisando por essa frase, energia é um encanto eterno Eu descobri que ela vem de um livro chamado O Casamento do Céu e do Inferno Pelo William Blake Esse livro foi escrito em 1790 Então eu procurei pelo livro inteiro na internet E encontrei algumas edições diferentes dele E descobri que essa parte da energia é um encanto eterno Vem de um trecho chamado A Voz do Demônio Esse livro, O Casamento do Céu e do Inferno É basicamente um livro inteiro sobre profecias E essa página específica da voz do demônio É uma página que refuta várias profecias e crenças cristãs Principalmente sobre o corpo e a alma Como se o demônio estivesse falando as opiniões dele Ok, a gente tem uma página de um livro e um código de livro Então obviamente a gente usa o código nessa página O problema é que tem muitas páginas diferentes Esse livro, ele já tem mais de 200 anos Então ele foi reeditado e relançado tantas vezes com linhas diferentes E espaçamentos diferentes que eu não tinha como saber qual era a página certa Qual era a edição certa pra pegar esse código Na verdade eu tinha sim Só que eu não tinha percebido ainda É a Cicada 3301 que a gente tá falando Eles não iam falar pra você pegar um livro qualquer ou qualquer edição Eles iam querer uma versão bem específica desse livro Então eu comecei a procurar e revirar na internet Até que eu finalmente encontrei fotografias do livro original Do Casamento do Céu e do Inferno Que tem mais de 200 anos Escrito pelo William Blake E o interessante desse livro É que ele não foi um livro escrito casualmente assim no papel Ele foi cravado em painéis de metais Pra que você pudesse molhar esses painéis com tinta E pressionar ele em papéis Pra você ter um sistema de impressão em 1790 E olhando as fotos desse livro original de 1790 Eu me deparo com isso A página original da Voz do Demônio E olha quem tá aqui embaixo O nosso amiguinho do Enigma Então eu finalmente peguei o meu código de livro E comecei a aplicar nessa página E eu comecei a encontrar C-G-I-N-I-Z-I-G Que? Não tava fazendo sentido nenhum Tinha alguma coisa errada Mas ainda bem que eu sou teimoso E eu peguei até o final dessas linhas E os últimos seis códigos Davam E a capa dele O título do site Era o número que a gente botou no link Tá aí Como se alguém tivesse dormindo em cima da barra do espaço Mas se você selecionar Essa área vazia do código Você percebe um negócio interessante Ela não é exatamente vazia Cada linha tem uma quantidade diferente de espaços Só que isso como um código Obviamente não forma nada Então parece que o site é vazio Mas na verdade tem informação escondida dentro do código E essa informação é literalmente A barra de espaço que é vazia Tá, eu tenho um monte de barra de espaço Que enigma é esse É o enigma vazio Pra onde eu vou com isso? Só que aí eu percebi Que não eram só barras de espaço Quando eu tava passando o mouse E selecionando eles Pra contar quantos espaços tinham Eu percebi que tinham espaços pequenos E espaços bem maiores Que não fazem sentido nenhum Como é que você faz um espaço maior Que o outro no teclado? Apertando a tecla Tab Se você apertar Tab Você vai fazer um espaçamento muito maior Pra você poder organizar os seus textos E se você apertar espaço Você só aperta espaço normalmente Então tinha espaço pequeno E espaço grande Mas então pensando em linhas longas E linhas curtas Você pensaria no que? Código Morse? Não tem como ser código Morse Porque código Morse Você precisa de algum tipo de separação Entre uma letra e outra Senão você nunca vai saber Onde uma letra começa e a outra termina Então eu tive uma ideia Eu peguei todos esses espaços Que tem escondido dentro do código do site Copiei eles Fui pra um site Que substitui caracteres Ou seja Ele pega um caractere Substitui pelo outro E colei nesse site Aí nesse site Eu mandei ele pegar Todos os espaços pequenos E substituir por um E todos os espaços grandes Substituir por zero Quando eu fiz isso Eu encontrei Isso Traduzindo esse código binário Pra ASCII Ou seja Pro texto normal que a gente usa A gente encontra Isso A gente tem um monte de números E uma assinatura PGP E verificando a assinatura PGP Se é adocicada É adocicada É oficial E eu oficialmente acabei de decifrar O meu primeiro enigma da cicada Que divertido Esse era o enigma da segunda chance Da galera que chegou atrasada E não conseguiu receber os códigos pelo e-mail Então esses números que a gente encontrou Provavelmente a gente vai ter que fazer O mesmo processo do que a galera do e-mail fez Que é pegar eles e colocar depois do onion no URL Entrando nesse link Você ia encontrar a mesma coisa Que a galera do e-mail da primeira rodada Também tinha encontrado E ia pra próxima etapa do enigma A etapa final E a partir daqui Começam os enigmas mais difíceis E os enigmas finais Do cicada de 2012 E também são na minha opinião Os mais criativos e mais interessantes Então eu vou deixar Pra próxima e última parte Da minha série do cicada de 2012 Onde eu vou explicar Como que se resolviam os outros dois enigmas E a gente vai conversar um pouco Sobre o que acontece Quando você vence o cicada de 2012 Espero que você tenha gostado desse vídeo E muito obrigado pelo apoio Na primeira parte dessa série do cicada É muito gratificante ser recebido de volta desse jeito Eu fico muito feliz que eu decidi Eu mesmo pesquisar e investigar Sobre esse assunto Que é tão popular na internet Porque eu acabei descobrindo coisas Que eu não tinha lido em lugar nenhum E isso já é gratificante o suficiente pra mim E eu vejo você na parte final dessa temporada Até lá